Item 7, processos 48.500, 553, 2008, 13. Homologação da estimativa dos custos administrativos financeiros e tributários a serem incorridos pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica na gestão da conta de energia de reserva e na administração dos contratos associados à energia de reserva para os anos de 2013 e 2014. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 31 de outubro, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica encaminhou a estimativa mensal dos custos administrativos financeiros e tributários que incorrerá em 2013 e 2014 com a gestão da conta de energia de reserva, CONE, e a administração dos contratos associados à energia de reserva para homologação da ANEL. Por meio da nota técnico 117, 5 de dezembro de 2011, a SEM analisou as estimativas apresentadas pela CCR e recomendou sua aprovação por meio de resolução homologatória. É o relatório. Procuradoria. Aqui também não há nenhuma manifestação jurídica significativa. Trata da aplicação anual do que dispõe o decreto 6353 de 2008 e a resolução normativa da ANEL 33-337 de 2008. A matéria foi examinada pela Procuradoria sob aspecto de legalidade e está em condições de ser deliberada pela diretoria. De acordo com o artigo 3º da Resolução Normativa 337 de 2008, por meio de recolhimento do encargo de energia de reserva, a CCE será ressarcida dos custos administrativos financeiros e tributários em que incorrer com a gestão e estruturação da CONE e com a administração dos contratos associados à energia de reserva para os anos 2013 e 2014. Para análise dos custos estimados para o próximo bienio, é relevante destacar a evolução de tais estimativas homologadas em atos anteriores, tendo como parâmetro a variação no número de usinas e de contratações de energia de reserva ocorrido desde 2009, ano de início da operacionalização da CONE, conforme abaixo. aí tem uma tabela, então, que mostra com relação a cada uma das resoluções para o ano de 2009 a 2012, que é a proposta, o valor homologado para os anos 2009, 2010 e 2011 e 2012, número de usinas contratadas, então tem uma evolução importante a partir de 2009, a receita fixa total, que é a energia contratada em quantidade de energia. Me vou atirar. Em sua justificativa para as estimativas submetidas para aprovação dos valores para os anos 2013 e 2014, a CCE considerou premissas de correção pela infração mediante a variação do IPCA e convenção coletiva para os recursos humanos, os tributos pertinentes, entre outros critérios. No que tange aos recursos humanos, para a estimativa de custos foi estimada, tá bom, cheia de estimativa, atualização de média de horas apontadas no período, abril a setembro de 2012, apontamento com relação ao time sheet, acrescido de 7,65% e 7,10% nos meses de agosto de 2013 e agosto de 2014. Esses acrescentos são relacionados à conversão coletiva com tendência a ser IPCA anual, mais dois pontos percentuais. Especificamente, em relação ao projeto Energia de Reserva, nova rubrica adicionada para o ano 2013, a CCE justificou a necessidade de implementação e adequação do sistema de gestão da CONER para atender aos seguintes novos requisitos regulatórios. Sessão de Energia de Reserva e laço entre usinas à biomassa, artigo 2º a 6º da Resolução 452 de 2011, penalidades por insuficiência de laço de energia de reserva, previsto lá nos artigos 7 a 9º da Resolução 452, e 3, multas por não envio das informações anemométricas e climatológicas para o CER, para o CER de usinas eólicas. Além disso, foi previsto o adicional de 20% sobre os demais valores, a título de reserva de contingência para eventuais novas demandas regulatórias ao longo do ano. Nesse projeto, estimou-se a utilização de 25.218 horas de trabalho, sendo 9.925 horas de profissionais da CCE, R$ 89,10 por hora, e 15.294 horas de profissionais de terceiros, que é um custo de R$ 120,00 por hora, além de custo de certificação de sistemas no valor de R$ 150.000 por módulo. A tabela a seguir apresenta uma comparação dos valores anteriormente homologados pela Resolução 1.250, 2011, que foi para o ano 2012, com os valores agora submetidos à aprovação. Então, agora sim, já uma comparação do que foi homologado lá em 2011, com esse agora proposto. Então, há um decréscimo aí para o item auditoria independente, que é um item não muito relevante, mas tem uma redução. Contratação de serviço jurídico, também tem uma redução importante. Ligredação financeira é pouco representativa, mas mantém-se o valor. Recurso humano, esse teve um crescimento importante aqui, próximo de uns 16%. Impostos e tributos, no caso PIS e COFINS, um acréscimo muito significativo. E projeto energia de reserva, que esse foi o principal item que eleva o valor para os R$ 4.490.000,00, que não tinha nada em 2011, na homologação que foi feita em 2011 para 2012, e agora tem um valor de R$ 3.545.000,00. Segundo a 100, a nova estimativa para o ano 2013 é mais apurada, que é aprovada na Resolução 1.250,00, em razão de maior proximidade com o período efetivo do gasto. Ademais, evidenciou-se que as rubricas de custos relacionados com a operacionalização da gestão tiveram quedas significativas ou mantiveram os valores anteriores. No caso de auditoria, como já comentei no quadro anterior. Ao passo que o aumento com a rubrica recursos humanos é decorrência natural dos reajustes salariais. Além disso, a SEM destacou que o grande aumento da estimativa de custos é decorrente das necessidades de alteração dos sistemas visando sua adequação às exigências regulatórias. Aumento esse que acaba por recair sobre a estimativa de tributos, PIS e COFINS. Assim, a área técnica concluiu que os valores apresentados para essa rubrica estão compatíveis com as estimativas de custos recentemente avaliadas no processo de aprovação dos custos relativos à contabilização e liquidação relativa às cotas de que trata o decreto 7.805.2012, que foi objeto de audiência pública 97. As notas técnicas anteriores sobre esse tema já identificavam a simetria de informações que dificultam sobre a maneira a avaliação da ANEL, tanto em relação à quantificação do uso de mão de obra interna ou externa à CCE, quanto no que se refere aos valores utilizados para precificar essa mão de obra. Por essa razão, as avaliações ora efetuadas foram com base em comparação com as despesas efetivamente encorridas pela CCE na gestão da CONER. Considerando o caráter público dos recursos da CONER, por se tratar de um recurso recolhido compulsoriamente junto aos consumidores, em razão de legislação específica, confirma-se a importância do envio pela CCE de tais informações que devem refletir de modo detalhado os gastos efetivamente realizados, a demonstração de que os trabalhos desenvolvidos e as contratações foram efetuados de modo eficiente e buscando o menor custo. Nesse sentido, é relevante manter o mecanismo de envio de relatório dos gastos efetivamente realizados ao final de cada trimestre para aprovação da ANEL, conforme já estabelecido no artigo 3º da resolução homologatória 776-2009, os quais deverão conter também as motivações dos gastos e demonstrativo de que as contratações externas se deram com o menor custo possível, seja por meio de processo recitatório ou outro mecanismo que venha a ser utilizado pela CCE. Passo ao dispositivo, então, do exposto que consta o processo, voto pela versão de resolução na forma em anexo para aprovar a estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE, na gestão da CONER e na administração dos contratos associados à energia de reserva para os anos 2013 e 2014. Autorizar a CCE a, em 2013, transferir mensalmente os valores homologados da CONER para a conta corrente de sua titularidade. e determinar a CCE que informe a agência em até 30 dias após o termo de cada trimestre de 2013 as movimentações financeiras da CONER e os custos administrativos financeiros e tributários efetivamente incorridos no trimestre anterior com a gestão da CONER e a administração dos contratos associados à energia de reserva para fins de aprovação das contas e fiscalização pela ANEL, no caso, a SFF. É o voto. Só uma dúvida que eu mesmo não consegui esclarecer ontem, e aí a CEM pode, então, nos ajudar. Nessa resolução aqui mencionada, que disciplina a 776-2009, a minha dúvida é, já existe nessa resolução uma previsão, e talvez por via de consequência, uma delegação de competência para que a SFF aprove, quer dizer, que vai fiscalizar, analisar, está dito aqui. Mas ela tem lá uma competência e está exercendo isso de analisar essas informações e aprovar a prestação de contas apresentada pela CCE? Essa é a minha dúvida. Boa tarde, senhores. Mas, realmente, nessa resolução que homologou a primeira vez a estimativa de custos, de gastos da CCE, foi incluso, realmente, essa questão de serem enviados relatórios para a SFF aprovar os valores. E a SFF tem feito, realmente, esse acompanhamento dos valores trimestrais. Mas você sabe se a SFF está aprovando formalmente, por despacho a prestação de contas, ou está só analisando e... Eu me recordo de ter visto um relatório ao longo, eles vão acumulando ao longo do ano e analisam ao longo do ano os valores. Mas não aprovação por despacho específico. Não foi dada uma delegação específica para aprovação, não. Bem, aqui, aí eu não tinha entendido direito, mas você está dizendo, então, que essa resolução a 776-2009 não é propriamente uma resolução que estabelece uma metodologia do processo tanto de aprovação da estimativa quanto de prestação de contas, não. É uma resolução que aprovou o primeiro ano desses gastos e lá contemplou essa orientação para a área. Isso, justamente. É, talvez aqui, senhor diretor, talvez coubesse fazer uma encomenda, quer dizer, eu, particularmente, acho que isso não seria o melhor caminho, mas é o que restou definido lá no próprio decreto, de que esses gastos sejam custeados da forma como está posto aqui, quer dizer, pela CCE, uma estimativa aprovada por nós, depois uma aprovação do valor efetivamente realizado, porque é um recurso público. Então, já que é assim, pelo menos enquanto durar isso, talvez coubesse aqui uma melhor disciplina, tanto da instrução do processo com vista a obter essa aprovação da previsão de gastos, como depois da prestação de contas a ser submetida e aprovada pela ANEL. Então, talvez aqui coubesse, para o próximo período, essa encomenda. Talvez a CEM, em articulação com a SFF, pudesse submeter aí uma regra, talvez um normativo, para, então, melhor disciplinar isso. Porque eu entendo que, por caracterizar um recurso público, precisa de ter uma aprovação formal, não só um relatório de acompanhamento. Então, se o diretor concorda, eu vou melhor especificar esse item C, aqui a linha C, para fazer a encomenda dessa forma. Quer dizer, que o encomenda seja encaminhado pela SFF, que a mesma analisa, e aí nós delegamos para ela a competência, se ela emita um despacho de aprovação ou reprovação, enfim, de manifestação com relação à prestação de contas. Eu não sei se tem que ser trimestral ou anual, mas o que manda de trimestral é bom para ela acompanhar. E talvez a aprovação pudesse ser anual. Então, se concordarem, eu coloco essas duas, complemento o despacho, para ser mais específico aqui em relação à linha C, e encomendo essa análise para ver se caberia alguma disciplina mais completa. Porque eu acho que a própria SEM, como está dito aqui, encontra dificuldades em instruir um processo para saber se esse valor que está sendo demandado é um valor razoável. Por exemplo, esse negócio aqui do quadro, lá do item 9, que tem um projeto de energia de reserva, que é a parte dessa adaptação do sistema, quer dizer, ele é quase todo o valor. Eu não tenho a menor ideia se esse valor aqui passou por uma análise mais criteriosa. Porque também depois da empresa contratar, realizar o gasto, aí você diz, agora eu não aprovo o valor gasto, aí fica ruim. Eu acho que é o mesmo dilema que nós vivemos lá no ONS. Então, talvez aqui, o que eu estou imaginando é que podíamos fazer talvez uma reflexão na linha que nós já fizemos lá no caso do ONS. Ok, então, em discussão? Acho que concorda, acho que talvez adicionar então essa questão, só para definir mais claramente o papel aí da SFE finalizando as contas. Acho que é adequado, a gente faz o acompanhamento trimestral e aprovação anual. Então, aí eu faço essa... Em votação, então? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Adito, então, decidiu aprovar a estimativa dos custos administrativos, financeiros e tributários a serem incorridos pela CCE na gestão da CONER e na administração dos Contratos Associados de Energia e de Reserva passando em 2013, 2014. Então, com mais detalhamento dessas condições aí no voto do relator.